Bom, eu avisei antes, nós não temos uma sessão hoje deliberativa, não poderia deixar de fazer algum comentário sobre a vinda do governador na última sexta-feira, que hoje está com oito dias, e pelo 18º mês, pelo 20º mês, que o prefeito Ramonil se encontra à frente do executivo, ele comentou que poucas foram as vezes que teve contato com o Angelilão, e uma dessas vezes foi para combinar uma mobilização conjunta com o deputado. Eu entendo a posição do deputado em proceder de forma diferente, como o Paulo falou, vivemos em uma democracia, mas tudo foi com a única intenção de trazer uma mensagem positiva do governador para Belmonte. O que eu estou vendo nessa campanha, que ainda está muito fria, a verdade é essa, na maioria das cidades que os candidatos a governo estão passando, geralmente está se acontecendo eventos em ambiente fechado. Ora, se você tem um clube que cabe mil pessoas, você bota. Oito cento das pessoas lotam. A foto sai bonita. Então, a localização, a intenção de fazer ali na Praça Pública do Pai de Eventos, e fazer um ambiente aberto, a gente sabia que poderia lotar, como poderia também não. Agora, houve um atraso, porque o governador marcou de estar aqui às 19h, e veio chegar já às 20h30min, certo? Então, eu não vejo nenhum problema em relação a algum discurso que o prefeito fez, e se tratando em trazer para Belmonte que venham os dois, que seja Romonil, que seja Rogério Leão, que se juntem com o governador para que o nosso município não fique esquecido. Eu vejo dessa forma. Estamos aí numa campanha, muito fria, por sinal, porque a discredibilidade na questão política, ela é uma realidade, e vamos trabalhar. Cada um vai ter as suas posições, suas opiniões, vai fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e que, ao final das eleições, o resultado, tais urnas, ele vai indicar alguma coisa que possa servir de orientação também ao gestor e à situação, tanto à situação quanto à oposição. Então, vamos em frente, trabalhar da melhor maneira possível, respeitando a opinião de cada um, e, ao fim da eleição, o resultado final, a gente vai ter uma visão mais ampla do... do... de todo esse processo. Com relação ao dia de amanhã, eu não poderia deixar em branco o nosso amigo vereador Paulo Pereira, que é militar, eu queria deixar registrado amanhã, uma nota de aplauso desse poder legislativo ao dia do soldado, que é comemorado amanhã, dia 25 de agosto, assim também por um vereador Pablo, assim também por um Lindenberg, que nunca deixa de ser soldado, né, né, sai. Sai pra reserva, mas é um soldado permanente. Então, nos parabéns a todos os soldados e que fique registrada e que se faça uma moção de aplauso aos soldados do nosso município. Então, como não tem nada mais a tratar, comunico aos colegas vereadores que a nossa próxima sessão está marcada pelo dia 10 de setembro às 19 horas aqui no plenário dessa casa. Declarar a sessão encerrada.